Como todos já sabem, hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara dos Vereadores e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina, que está cobrindo o que foi pauta. Bom dia, Ana! Olá a todos que acompanham a TVC agora, pois é, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal e hoje uma sessão exclusiva para votar a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, na verdade, para o próximo ano, que prevê um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Algumas emendas foram apresentadas ao orçamento, 3 foram aprovadas de autoria do vereador Tonhão e outras emendas de autoria do vereador Paulo Verão foram todas rejeitadas. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, inclusive, utilizou a tribuna para defender essas emendas que foram apresentadas, mas também para defender que essas emendas que foram apresentadas pelo vereador Paulo Verão, enfim, continuassem do jeito que está, porque o vereador Adriano César Rodrigues, assim como os demais, entende que do jeito que a administração encaminhou o orçamento para o município está correto. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador. Vereador, fala para a gente um pouquinho, então, sobre a LDO para o próximo ano, como que vocês analisam essas emendas que foram aprovadas e que foram rejeitadas? Bom, Ana, nós recebemos o orçamento, né? Hoje foi votado em primeiro turno, como você bem frisou, foi aprovado, ampla maioria, por 15 a 2 votos, foi dois vereadores que votou o contrário, e nós respeitamos o voto contrário, nós estamos numa democracia, numa casa de lei, e nós derrubamos algumas emendas, as emendas apresentadas pelo doutor Paulo Verão, a gente entende da prerrogativa dele como vereador de apresentar qualquer, tanto de emenda que ele achar necessário, porém nós entendemos que as emendas que ele apresentou não vêm de encontro com os anseios da população. O prefeito Anjo Guerreiro tem uma aprovação de 85%, faz um trabalho fantástico, e a gente, como representando o povo, a gente recebe o orçamento, fazemos algum ajuste, como foi feito com três emendas, para somar com a administração e não para atrapalhar, como as emendas do doutor Paulo foi feita, e nós aprovamos as emendas do vereador Tonhão, e nós reprovamos as emendas do doutor Paulo. Volto a dizer, as emendas que ele colocou, emendas realmente que não vêm ao anseio da população, e sim travar e atrapalhar a administração. Então, ano que vem, o novo prefeito, que assume dia 1º de janeiro, doutor Cassiano Maia, nós temos que dar todo o amparo e todas as formas dele ter as condições de dar seguimento nesse trabalho fantástico que o prefeito Anjo Guerreiro vem fazendo. O senhor concorda, inclusive, com o percentual que o prefeito terá direito para remanejar no próximo ano? Ô Ana, eu se eu fosse prefeito, eu sou contra os 30%, sou a favor de 50%, até mais. Por quê? Para você não escravizar o prefeito com o legislativo. Por quê? O prefeito, tendo a forma dele remanejar, ele não precisa ficar pedindo, podemos dizer, entre aspas, benção para o legislativo. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue trabalhar, principalmente se às vezes o legislativo, podemos dizer, rebelar contra o prefeito. Então, ele tem que ter, sim, a autonomia dele fazer o remanejo necessário, porque ele foi escolhido pela população. Então, é isso que a gente aprovou aqui, um das emendas que ele disse, que ele queria reduzir de 30% para 10%. Eu falei, vira prefeito, que aí você pede para o legislativo diminuir. Só que pode ter certeza, se ele fosse prefeito, ele queria realmente pensar como eu, aumentar até para 50% a liberação do prefeito mexer no orçamento se há necessidade. Então, a gente aprova uma forma correta para o prefeito ter autonomia de trabalhar. E não, muitas das vezes, que não é o caso de Três Lagoas, mas muitas das vezes é escravizado pelo legislativo. Como a gente vê na Câmara Federal, como o ex-presidente Bolsonaro ficou ali travado, o atual também fica travado. E tem que ficar fazendo essas negociações que a população sabe. Então, nós não precisamos ter negociação do executivo com o legislativo. Temos que ter parceria. Então, por isso que a gente, com certeza, autorizou com muita tranquilidade o remanejo de 30% do orçamento. Obrigada, vereador. Está aí o vereador Adriano César Rodrigues, né? O sargento Rodrigues falando, então, sobre essa discussão da LDO, que volta em tramitação na próxima semana. Lembrando, mais uma vez, que o orçamento para o próximo ano de Três Lagoas será de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A Secretaria de Saúde, Educação e Infraestrutura são as pastas que vão receber a maior fatia deste orçamento. Eu volto aos estúdios. A El, é com você.